A Farmácia Aroma é uma farmácia de manipulação localizada em Indaiatuba. Manipulamos prescrições médicas e cosméticos. A Farmácia Aroma desenvolveu um kit exclusivo e pode ser usado em toda a época do ano, combatendo melasma, manchas do rosto. Entregamos esse kit para todo o Brasil. Dúvidas? Entre em contato pelo site. Dúvidas? Entre em contato pelo site.